Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi Joias. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um semanário de Empresários em Destaque. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, com uma história de vida linda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui, viu? Lu, eu queria que você se apresentasse, contasse para a gente o seu nome, a sua empresa, a sua área de atuação, como que funciona, como que é a sua vida. Quem que é a Luciana Letícia? Vamos lá. Meu nome é Luciana Letícia. Está aí o porquê do nome da marca, né? Luciana Letícia, tenho 43 anos, sou casada há 23 anos, quase 24 anos. Tenho dois filhos, adolescentes, moços, um de 15 e um de 21. Tem cachorro, tem gato. Sou uma pessoa apaixonada por movimento, por atividade física. Quem me acompanha sabe que eu estou sempre em movimento, amo natureza, amo esporte. É agitada. Sou muito agitada. Sou a mente criativa. Sim, eu venho de uma família muito criativa, empreendedora, né? Então já é meio que de sangue, de berço, sabe? Já está no DNA. É. Ô Lu, e fala pra mim assim, empreender, você acabou de dizer que vem de um DNA muito criativo, mas empreender, trabalhar pra você, foi um dom que você nasceu com ele ou você adquiriu por persistência? Como que foi sua trajetória profissional? Olha, eu entendo que o dom que eu tenho, essa criatividade, nasceu comigo. Porque desde criança, é que tipo assim, foi alimentada essa criatividade, esse dom. Porque assim, você pode não ser uma pessoa criativa, mas se você alimentar isso, você se torna. Então desde criança, minha mãe sempre me colocou, antigamente tinha, hoje em dia também tem. Mais, mais, da menina aprender a pintar, aprender a fazer crochê. E sim, tipo, eu sempre gostei. Com oito, nove anos, eu lembro que eu estava na terceira série, eu fiz uma roupinha pra minha boneca. Pra beber uma blusinha, uma luva, uma touca. Eu levei na escola, todo mundo assim, nossa, oito anos. Foi o ápice. Foi o ápice. E aí foi, sabe? Você foi desenvolvendo. Desenvolvendo, mas assim, eu vejo que é de mim. E eu falo que eu uso tudo que eu aprendi de criança, eu uso até hoje. Ficou na memória. Ficou na memória. E graças aos seus pais, então, tiveram essa percepção de te incentivar, né? É, também, também. Parabéns aí pros paizão, né? E Lu, como sua empresa começou? Como aconteceu a Lu Letícia? Ó, como eu disse, eu sempre fui criativa, sempre gostei da arte, né? Casei com 19 anos e trabalhava numa loja. Uma loja de departamentos, bem conhecida aqui em Santa Bárbara, inclusive. E trabalhei por seis anos lá. Mas, com o passar dos anos, eu já fazia os artesanatos, mas eu comecei a conhecer a bijuteria. E tem uma loja também, americana, que eu vi que estava dando curso. E eu peguei e falei assim, escutei no rádio, no rádio. Peguei e falei assim, nossa, Ronaldo, Ronaldo, meu esposo. Vou lá fazer esse curso. Não tem nada a perder, eu já trabalhava na loja. Fui lá e o negócio foi, tipo, foi fluindo. Tipo, fiz um brinco, vendi, fiz outro, comecei a fazer umas pulseiras. E o negócio foi indo, sabe? Foi passando os anos. E nisso já tinha o Gabriel, o Gabriel era bebê. E aí foi, vendendo para as amigas, da loja e tal. Mas aí chegou um ponto que o pessoal começou a querer comprar o atacado. Sabe? Mudar o patamar. É. E aí, eu sempre fui uma pessoa falante, né, Paula? Você me conhece? Eu sempre fui uma pessoa falante, mas eu não era tão atirada. Sabe? Então, eu era vendedora. E eu tinha um cargo bom, porque, assim, o pessoal gostava de mim. Eu tinha confiança na loja. Eu ajudava compras e tal. Mas eu ficava assim, gente, tá dando tão certo, né? Falei, cheguei em casa, falei para o Ronaldo assim, eu vou pedir a conta. Na mesma época, eu tinha acabado de comprar meu terreno. Onde eu moro hoje, até o ateliê é construído lá depois. Tinha feito uma dívida. Uma dívida, uma dívida. Aí, eu falei assim, ele falou, não. Tipo, olha, quem nunca ouviu isso? Fome, a gente não passa. Porque eu tinha um emprego bom e eu ganhava bem. Até mais que ele, eu acho, na época. Falei para os meus pais, na época eu morava no fundo da casa dos meus pais. E que tinha comprado o terreno. E ele me falou, não, beleza. E aí, cheguei na loja. Chamei o meu, o dono da loja para conversar. Falei assim, falei para a gerente antes. Lúcia, eu vou pedir a conta. Eu falei, você tem certeza. Nem ela acreditou. Sim. Fui lá e falei para ele. Eu falei, sim, eu quero que você me mande embora. Né? Nossa. Aí, é. Por quê? Ninguém esperava isso de mim. Foi um impacto para ele também. Ninguém esperava isso de mim. Aí, nossa, olha o que eu desci. Falei, o pessoal me assustou. Virou chororô. E tipo assim, ele acertou todos os meus direitos. E falou que ele ia ser meu primeiro cliente. Não pode se emocionar. Tinha uma relação de... Bastante, de confiança. Se você precisar, você pode voltar. Ah, que legal. E aí, foi. E ele foi meu primeiro cliente. E seu primeiro incentivador para empreender. Sim. Para empreender. Eles compraram muito de mim. E tipo assim, e foi numa loja, outra loja. Até a história que eu contei para você, longa. Uma loja, outra loja. Comecei na mesa da cozinha da minha casa. Eu morava no fundo da casa da minha mãe. Comecei lá. Depois eu fui para a área. E foi indo, sabe? Foi fluindo muito. Eu trabalhei numa loja que a gente vendia muito as suas peças. Você lembra? Eu lembro. Eu era vendedora lá. Eu lembro. E a gente ficava esperando chegar as novidades. Vocês levavam em umas caixonas. A gente ajudava a escolher para saber o que ia sair. E até hoje, assim, hoje em dia eu meio que parei um pouco. A Biju, a gente vai falar sobre isso, né? Depois. Mas, assim, está no meu coração. É sua paixão. É. Mas, assim, a costura para mim hoje está até na pele, né? Eu sou apaixonada também. E foi crescendo, crescendo, né? Que eu parei. Aí eu aluguei um salão menor. Ficou pequeno. Não. Eu aluguei uma casa. Peguei um quarto. Contratei umas meninas. Abri a empresa. Fui para um salão menorzinho. Mais meninas. Ficou pequeno. Pequeno. Gente, a quantidade de bijuteria que eu vendia, Paula. Eu sei. Você sabe? Eu acompanhei. Era muito. Hoje em dia, até hoje, eu ando com esse colar. No Letícia, o pessoal veio e falou assim. Letícia? Dos brincos? Não acredito. Eu tenho um brinco seu até hoje. Sabe? Ô, Lu, e quanto você chegou a faturar nessa época? Ai, menina. Ó, eu construí a minha casa. Eu não fiquei com dívida nenhuma. Foi tudo pago à vista. A minha casa. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, foi construído com o meu artesanato. Eu falo que eu sou artesanato. Da Lu Letícia. É, a pessoa, quem me perguntar qual a sua profissão? Eu sou artesã. Artesanato ganha dinheiro? Ganha. Eu tenho prova. Legal. Ô, Lu, e quanto tempo você ficou no mesmo nicho? Só na biju. Só nas bijus? Uns oito anos. Oito anos? Uns dez anos. Só na biju. Uns oito anos. Só na biju. Produzindo coisa nova? Sim. Brinco, pulseira, colar, dread de cabelo. Lembra? E onde você buscava inspiração? Não tinha nem internet, né? Não, não tinha Pinterest. Não tinha. Instagram, né? Pra saber o que as blogueiras estavam dando. Tipo assim, uma cliente queria ver as novidades. A gente ia até ela. O máximo que eu conseguia fazer é tirar umas fotos com a câmera e mandar por e-mail. Nossa, não tinha nem WhatsApp. Não, não tinha. Não tinha. E a gente visitava, lembra? Com as caixas, depois foi crescendo a mala, sabe? E aí, o pessoal falava assim, ah, você é tão criativa. Por que você não cria uma linha de acessórios, bolsa, carteira, né? Mas, eu sempre tive medo de máquina de costura. Por machucar? Por barulho? É, por machucar. Tá. Tipo, eu achava que fosse pedal. Minha mãe sempre teve, minha avó. Mas eu nunca, não. Não é pra mim. Aí, o que eu fazia? A mente criativa criava. A gente se acortava lá. Eu tinha uma pessoa que fazia as modelagens. E eu terceirizava a costura. Mas era bem trabalhoso. Porque, às vezes, não ficava do jeito que eu queria. A gente tinha que adequar. O padrão, né? Também de qualidade. É. Mas isso foi, né? Início nessa época também. Eu abri a loja. Num shopping aqui também. Foi muito bem por um tempo. Essa parte eu quero que você me conte. Ah, depois. Que é a longa história. Eu quero que você me conte já, já. Tá. A gente vai chamar um intervalinho rapidinho. E a gente já volta pra entender essa outra etapa aí, ó. Uma história longa. Migrar do fundo da casa da mãe pro shopping, gente. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem velocidade. Tec Plus tem digital e fibra ótica. Tec Plus tem suporte rápido. Tec Plus tem o menor preço e garantia. Vem pra cá. Sem consulta, se pesseis terás. A Tec Plus é só ligar. Ligue agora. 19-3457-5412. WhatsApp. 19-997-08-5488. Conectando você ao mundo. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta. Hoje a gente está recebendo aqui a Lu Letícia. E ela é uma empresária que já segmentada na nossa cidade, região. E ela estava contando pra gente como foi todo o processo de deixar o CLT, resolver empreender, arriscar, depois já assumiu a dívida do terreno. Foi trabalhar na área da casa da mãe, depois foi pro próprio espaço. E aí, Lu, você estava me contando como é que foi sair desse lugar e ir pra uma loja de shopping, que tem todo um conceito, né? Então, na verdade, eu continuei com o ateliê. O ateliê depois fui migrando pros espaços maiores, até que eu construí o salão do lado da minha casa. Meu pai, inclusive, me deu o terreno. Me deu o terreno e eu construí o ateliê que eu trabalho até hoje. O ateliê continuou com as funcionárias. E aí surgiu essa construção desse shopping. Falei assim... Ah, vender varejo, né? Por que não? Por que não, marido? A louca, né? Porque eu, tipo, sou bem atirada. Não, vai dar certo. Já deu certo, Ronaldo. Bora. Então tá. Ele sempre entra na minha e bora. E foi, por um bom tempo, foi assim, topíssimo. Vendia bem. Muito. E eu continuei com o atacado e não prejudicou. E com o varejo. Mas, com os anos, teve aquela caidinha no comércio, né? É. E o shopping também caiu. Que ano foi isso, Lu? Faz que eu voltei pro ateliê... Cinco. Então, a gente tá falando do quê? 2018, por aí? Isso. Quando eu comecei a pedalar. Que foi uma mudança também. Aí chegou uma... Porque aí foi tudo, tipo, uma construção de dentro pra fora, tá? Aí, tipo, eu vou abandonar, eu vou fechar a loja. Eu não consegui. Eu ainda fiquei um tempo persistindo. O Ronaldo falou assim, não, vamos fechar, vamos continuar só com o atacado. Não, eu vou fechar, vou abandonar tudo. Até que minha cabeça mudou. Você tá abraçada com o cacto, né? Ele tá te machucando, mas você não consegue soltar. Mas eu preciso, acho que todo mundo precisa daquele tempo de... Ai, digerir aquilo, sabe? Porque era um apego, eu vou destruir aquele sonho que eu construí tudo lá, né? Aí eu falei assim, é... Não, mas antes disso teve uma outra coisa também. Eu precisei dispensar as funcionárias. Tudo mesmo meio que perto, sabe? As funcionárias do ateliê, porque tinha acontecido várias coisas que já passaram também. Eu dispensei elas, foi uma fase bem complicada. Depois eu fiquei só eu mesma. Na loja, no ateliê. Meio que abandonei o ateliê. Imagina um salão de mais ou menos 90 metros quadrados, abandonado às traças. Eu abandonei aquilo. E tinha só as bancadas lá, de produção. Muito material, o que tem lá hoje tinha lá. Muita pedraria, muita mesa, cadeira, tudo. Eu fiquei só no shopping, porque eu não queria entrar mais lá. Por más memórias. É. Eu tinha dispensado as meninas, tal. Fiquei sozinha no shopping. E lá eu montei um ateliêzinho no shopping. Na loja, no cantinho lá, no mezanino. E fiquei até que tinha que fechar. Mas aí eu tive que me reconstruir, né? Ficou fechar, tá, e aí? Mas eu já tinha um salão. Eu não pagava aluguel. Você fechou em que ano? Então, seis anos atrás, mais ou menos. Você fechou a loja em 2018? Isso, é. Ah, tá. Eu acho que foi, pra ser bem exata, em julho de 2018. Tá. É, dá quantos anos? Cinco anos. Eu não sou boa de matemática. É, mas isso. Aí, eu falei assim, não. O Ronaldo já falou assim, não, sensato. Monta a loja no ateliê, na frente. E continua com o ateliê no fundo. Então tá, eu fui me digerindo. Beleza, chegou o momento. Vou tirar tudo do shopping e vou montar no ateliê. Entregar o ponto, me desfazer de uma conta, né? Isso. E pra lá. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É. Foi. Foi nesse momento que você percebeu que a empresa precisava de novos produtos? Como que foi esse insight? E aí, nesse momento que eu tinha a loja no shopping, que eu montei um ateliêzinho no Nesanino, eu já tava com a minha maquininha de costura. Porque eu não tinha mais costureira. Você já tinha, então, entrado no universo das bolsas. Sim, mas tipo assim, tudo muito simples. Porque eu não sabia. E eu não tinha dinheiro pra investir também. Eu fazia uma coisa de retalho. Eu fazia uma eco bag. Eu fazia uma carteira com velcro. Era um negócio muito simples. Mas vendia. Você me vendeu, né, Paula? Sempre vendeu. Sempre vendeu. Porque eu acho que a sua marca é muito forte. É. Eu falo assim, que Deus é tão bom comigo, que tipo, eu cheguei, chegou a atender de eu não ter pra investir. Eu ia lá numa loja de retalho que tinha na cidade que até fechou e comprava tipo 10 reais de material e fazia ouro. Fazia ouro. Com aquilo. Por muitos anos, a gente sustentou a nossa casa. Era eu e o Ronaldo, lembra? Lembro. Era eu e ele. Ele saia a vender, né? Sim, era eu e ele. Mas depois passaram os anos, ele foi trabalhar no CLT, na profissão que já é dele, que ele é apaixonado por aquilo que ele faz, até hoje. E foi. E eu fiquei sozinha e voltei pro ateliê. E aí, nisso, a minha maquininha foi ficando pouco. Ela não aguentou. Era uma maquininha doméstica. Doméstica, uma janominha. Quem costura é essa marca simples, branquinha. Aí, ela pifou um dia que eu tava cheia de encomenda. E aí, eu precisava comprar a máquina. Falei pra uma amiga. Amiga, preciso da sua ajuda. Sabe como emprestar? Eu juntei o que eu tinha de dinheiro, o que ela me emprestou e comprei a máquina à vista. Pra não fazer dívida. Pra não fazer dívida. É, não, ela me emprestou um pouco. Mas, tipo, rápido. Mas, ela é diferente daí, né? Não tinha juros. E comprei a minha Jack, que é a minha paixão hoje. E aí, o moço, na hora que foi entregar a máquina, falou assim. Você já sabe costurar numa industrial? Eu, não. Mas eu aprendo. Eu aprendo. Você sair de uma máquina caseira, de ir pra uma industrial, já costurou? É muito pouco. Eu fiz curso de modelagem, né? Então, é muito mais rápido. É. E, tipo, aí vai, comecei a fazer um lacinho de cabelo. E fui, fui, fazia, vendia. E, tipo, assim. E eu, com o tempo, eu comecei a gostar muito da rede social. Então, eu ia te perguntar isso agora. Onde você vendia? Os clientes iam até a sua loja? Sim, iam. Continuaram indo. Entendi. Isso que o pessoal falava assim, Lu, por que você tá aqui, sendo que quem gosta do seu produto, vai até você? E isso aconteceu. O pessoal, então, continuou indo lá. Continuou indo lá. E aí foi. Mas eu continuava com as bijus. Sozinha mesmo. Tem uma amiga que até hoje, a Janaína me ajuda, que é minha paixão. Ela é uma pessoa que eu posso contar com tudo. Jana, você pode me ajudar? Porque, assim, eu, às vezes, não dou conta de tudo, né? Muito obrigada. Ela tá lá pra me ajudar. Meus filhos, marido. E todo mundo entra na dança. E aí eu continuei com as bijus ainda, né? Mas a costura começou... Ganhar mais espaço. Ganhar mais espaço, é. Ganhar mais espaço. E aí eu comecei a incrementar, né? Eu sozinha, aí comecei a ver vídeo na internet. Aí teve uma época que eu fiz curso também pra aprimorar modelos. Foi se especializar. Isso, é. Por quê? Eu não sabia pregar um zíper. Pregar um botão. Não era da sua área, né? Não, eu fazia porque, sim, eu precisava ganhar dinheiro. E até hoje. Eu não tô de brincadeira na internet. Eu amo, eu sou apaixonada, eu respiro o meu trabalho. Mas eu amo ganhar dinheiro. É a sua profissão. É minha profissão, eu sou artesã e eu gosto de ganhar dinheiro. Porque tem muita gente... As artesãs falam assim pra mim, agora que eu tô dando aula. Lu, eu não consigo vender, eu não sei vender. Mas você tem que se impor também, né? Você tem que gostar do seu trabalho e valorizar. Porque se você não valorizar... A pessoa não vai pagar mesmo. Eu falo isso dia a dia no meu Instagram. Falo isso dia a dia. Nós temos que se valorizar. Porque tem muitas profissões, o artesanato é um deles. Que as pessoas se desvalorizam muito. Inclusive a costura, né? A costureira é uma profissão em extinção. Sim, porque é só um artesanato. Não. Artesanato é um artigo de luxo. É exclusivo. É luxo. É luxo. A pessoa só compra se realmente ela quer. E ela tem que me valorizar. Porque não é só o material. É só o tempo. É a minha vida que tá ali. Mão de obra. Mão de obra. A dor aqui, olha, a artesã tem muita dor aqui. Dor nas costas. Então, tudo conta, né? Entendi. Ô Lu, eu vou chamar um intervalo rapidinho. E a gente já volta pra entender como é que foi aí essa guinada de carreira. E como é que você se adequou ao mercado. Tá aí feliz da vida hoje. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Florino Peixoto, oitocentos e cinquenta e cinco, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, tem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta hoje recebendo aqui a Lu Letícia. Empresária e artesã com muito orgulho, né? A Lu tava contando pra gente, né? Que passou por um processo aí de transição da empresa entre altos e baixos. E como é que foi que ela se adaptou a isso. Ô Lu, aí a maquininha quebrou. Maquininha quebrou. Teve que comprar nova. Investiu. Pegou emprestado da amiga. E aí, como foi depois disso? Aí, isso era 2019, mais ou menos, né? 2019. Aí eu comecei, né? Fui aprendendo sozinha. Fiz uns cursos avulsos, na internet e tal, tal, tal. Aí, 2020, né? Que teve o boom no mundo. Eu tava fazendo aula de costura. É até legal a história. Eu cheguei lá na aula de costura. Minha professora, Adilane, falou assim. Lu, você sabe fazer máscara? Falei assim. Não. Não vou fazer máscara, não. Né? Ela falou assim. Lu, se você quiser eu já te ensino de atual modelagem. Já. Eu assim. Não, não quero. 18 de março de 2020. Lockdown. Não é esse dia? Olha, me arrepia. Aí, gente, parece mentira. Eu ali peguei meu celular. Na aula eu não pegava muito. Peguei o celular. Mensagem de uma cliente, de uma loja que eu vendia já. Tem máscara. Tem máscara. Eu falei assim. Não tenho, mas vou ter. Falei assim. Dia do céu. A cliente quer máscara. Não falei pra você? Liguei pro Ronaldo. Meu porto seguro. Ronaldo, eu preciso de dinheiro pra comprar bastante tecido. Eu sou assim. Bastante tecido. Ele, tá. Liguei pro fornecedor. Ó, eu preciso comprar tanto de tecido. Você pega o cheque? Nossa. Não é porque eu tava investindo. Se virando com o que tinha. Tinha, filha. Começa com o que você tem. Lu, vem aqui. Eu peguei e fui lá. Comprei um monte de tecido. Eu postei a máscara rosa. De preguinha, sabe? Foi a publicação que deu mais curtida no meu Instagram. Pessoal tudo desesperado. Não sabia se ia morrer ou não. No outro dia. Ô, começou. Eu sou chorona, né? Mas eu comecei a chorar porque começou a bater gente no meu portão. Meu celular começou a tocar. Queria máscara. Queria máscara. Cara, foi uma coisa tão se absurda. Eu falo, graças a Deus é o meu dom e por eu estar costurando. Porque eu ia vender bijuteria, trabalhava eu e o Ronaldo na época com isso. Eu ia vender biju nessa época? Não. Pra ninguém. Pra ninguém. Ninguém saindo de casa. Menina, e uma semana virou um rebuliço de máscara, máscara, mas a gente ia batendo no portão. E era rápida pra fazer a máscara? Eu peguei uma prática e graças a Deus que eu tinha a máquina rápida já, né? Aí eu chamei a Nora pra me ajudar. O Gabriel me ajudava. A Janaína, minha amiga. Tudo. Todo mundo me ajudando. E tipo assim, não sei quantas máscaras eu fiz por dia. 500. Você não consegue misturar quantas você ganhou. Eu tenho anotado, mas foi muita. Mas aí todo mundo começou a fazer. É. E aí o preço foi lá embaixo, né? E tipo assim, gente, tá. Aí teve gente que falou pra mim, você tá aproveitando do momento, mas eu não ganhei pão, eu precisava comer. Tá certo. E aí começou todo mundo a fazer, mas eu comecei a diversificar. Eu fazia máscara com lacinho de cabelo, eu fazia máscara com tiara, eu fazia necessaire combinando com a máscara. Tudo que você ia pensar. Você foi adaptando a realidade, que era triste, mas pra deixar aquilo até o momento de forma mais leve, né? Tem vídeo, se vocês olharam no meu Instagram, tem vídeo bonitinho, tem máscara da Minnie, tem mais tudo que você pensar, florida, tudo. Combinando. Sim. Já que tinha que usar, que usasse de forma mais leve, né? De lurex tinha. Acha, que luxo. Maravilhoso. Combinando com o look, a mulher ia em casamento com máscara combinando. Ai, gostei do conceito. Pronto. E aí, quanto tempo vocês ficaram vivendo de máscara? Olha, ai, foi quase um ano. Nossa. Ai, foi bastante tempo. Foi bastante. Foi caótico. Eu fui me adequando. É, fui me adequando. E foi. E eu fui ficando tão craque na costura. É. Porque eu tinha que ser rápida. Fazer um monte de máscara. Porque eu tive que abaixar um pouco o preço também, né? Porque todo mundo tava fazendo. E aí começou a ter maquinário pra fazer também, né? As descartáveis. Com o tempo foi. Foi, não foi? É porque no início, o governo bloqueou e voltou as máscaras descartáveis só pra hospitais, né? Isso, é. Por isso que a gente não conseguia comprar na farmácia. É, é. Não tinha. Depois também foi facilitando e tinha mais gente produzindo. É, é. A China também botou máscara aqui, né? E pra você ter uma ideia, foi um bom tão grande que no início da pandemia eu tinha acho que 2 mil seguidores. E agora eu tô com 11 mil. Ai, que legal! Porque assim, o pessoal que tinha esquecido da Luletícia, reencontrou. A marca daí tem uma identificação com a marca, né? Então a máscara sustentou sua família durante a pandemia. Sim. E mais gente também. Acabou a pandemia, graças a Deus. É, graças a Deus. Fim da pandemia. Como é que foi os negócios? Aí eu precisava trabalhar, inovar. E bora, Luciana. Eu falava assim, não, não para. Eu sou assim, mesmo se tem alguma época que não vende, minha cabeça não para. Eu tenho uma Luciana aqui dentro que fala assim, você precisa pôr essa criatividade funcionar, né? E aí, não lembro exato o dia. Eu fui nessa loja que é minha parceira hoje, ele falou assim, Lu, a gente tá reformando a loja, você topa ser nossa parceira da aula de costura criativa? Meu Deus. De aluna professora? Falei. E eu sou bem atirada, né? A pessoa me convida e fala assim, ah, bora então. Tem experiência? Não, mas bora. O Ronaldo falou, será? Você vai ensinar nosso ganha-pão? Não sei porquê, às vezes eu tinha essa visão também. Mas ensinar, eu acho que pra mim você aprende mais do que ensina. Fora que assim, o mercado é tão amplo, tem espaço pra tanta gente. As minhas vendas aumentaram muito. Ah lá. E a energia daquelas mulheres lá, sabe assim? Todo mundo querendo aprender, né? A maioria não vai aprender nem pra vender. Quer passar o tempo, aprender um ofício novo. E são pessoas tão especiais que aparecem na minha vida, assim. Todo esse tempo de trabalho, vinte e poucos anos, assim. Eu falo que todo mundo sempre tem a pedrinha, né Paula? Ah, isso não tem como. Não tem como. É uma coisa assim, que vai aparecendo as pessoas especiais, que eu falo assim, gente, parece que as minhas clientes são desenhadas. É, a energia que você emana é aquela que você vai atrair, né? Então, pensa nisso que a sua tá maravilhosa. E você dá aula lá há quanto tempo, Lu? Dois anos. Dois anos já? É, dois anos. E você quer me falar o nome do parceiro? Posso falar? É uma loja aqui de Santa Bárbara, que chama César Tessi. Ah lá, gente. Então, a minha mãe é cliente do César Tessi. É cliente. Eu já conheço. Tinha uma loja maravilhosa. Maravilhosa, com preços ótimos. Tem o CT, né? Que é o centro de treinamento. Olha isso, gente. A Lu Letícia é professora de costura criativa. Nem é time de futebol, mas tem o CT, viu galera? Então, se você quiser aí aprender sobre costura criativa, conhecer a Lu, que é uma pessoa maravilhosa, com essa energia hype aqui, vai até lá o César Tessi. Ô Lu, e pra gente encaminhar... Já a gente já tá caminhando pro final da nossa entrevista, passa muito rápido, infelizmente. Quais características pessoais você vê como mais importante pro seu negócio, pra essa carreira de sucesso, que mesmo você se emocionando muito, né? Tendo que lidar com os percalços que apareceram, você diria que são as mais importantes. E principalmente, né? Lendo o Elise que você me mandou, como a atividade física ajuda no processo criativo? Eu queria que você dissesse isso pro pessoal. Olha, começando pela atividade física. Você já ouviu falar de mente forte, corpo forte? Eu acho que a atividade física é um esforço grande que eu acho que ajuda na vida, na energia, a endorfina, né? Eu sou apaixonada por academia, eu ando de bicicleta, eu sou ciclista, por caminhada, por corrida, eu sou apaixonada. Você virou uma esportista completa. Eu adoro. Eu adoro. E isso ajuda no processo criativo? Muito, muito. E as minhas seguidoras amam, porque todo dia de manhã eu posto, eu tô na academia, good vibes, e depois eu começo a trabalhar. Que hora que você começa a sua rotina de trabalho? Olha, eu não começo tão cedo, eu começo em torno de nove, meia, dez horas. Tá. Porque eu me priorizo primeiro. Tá. Outra dica importante, gente. Se priorize, mulherada. Então, como característica pessoal, você já me deixou aí. Dá valor a você em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar. Porque eu tenho que estar bem pra cuidar dos meus. Tá certo. Não é? Então, atividade física ajuda muito no processo criativo, mente forte, corpo forte e vice-versa, né? E Lu, eu queria que você deixasse aqui, né? Pra quem tá tentando aí abrir o seu negócio, ou pra quem passou por um processo de encerrar o negócio como o meu. Eu ainda estou na fase de lamber as minhas feridas, né? Então, eu ainda tenho... Precisa viver, né? Eu ainda tenho muito medo de um próximo passo, né? E eu tenho vivenciado histórias aqui maravilhosas que me motivam muito. O que você diria pra essa pessoa que tá lá, sem saber bem o que quer, não tá muito feliz no CLT, mas também não tem coragem de empreender. Que dica você deixa pra essa pessoa? Comece com o que você tem. Não espere o momento certo. Porque esse momento, se você ficar esperando, não vai chegar. Comece com o que você tem, aonde você tá, com o celular que você tem, que hoje em dia a rede social tá aí, você tem que usar. E eu tô aqui, quem não me segue ainda, segue lá, posso falar? Pode deixar seu arroba. No Letícia, personalizados. Lá eu dou dicas de passo a passo de costura, dou dica de vida, dou dica de mãe. Todo dia que tá postando algum BOzinho, que não acontece, né? Acontece. Vida real... Vida real! É, ela não existe, né? Aquela perfeição na internet não é a realidade. E o pessoal me fala assim, você conversa no Instagram como se você conversasse com a sua colega. Isso aí. É, sim. Comece com o que você tem, a primeira dica. Espontaneidade, né? Sim, é. Lu, foi um prazer receber você aqui, bater esse papo com você. Você é uma pessoa de luz. Muito obrigada. Acho que a sua energia ocupa o espaço. E isso é muito prazeroso, né? É uma história de vida, não deixa de ser de superação. E que independente de quanto a peteca tá no chão, ela vai levantar em algum momento. Eu falo pras meninas, deixa a peteca sempre lá em cima. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre, viu? Bem em cima. Pessoal, um grande beijo. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.